Olha, é uma fórmula simbólica, mas efetivamente de avanço no que se refere a chegar ao governo do estado do interior do Amazonas. Eu fico feliz por Parintis ter sido a primeira cidade e a região do Baixo Amazonas. A gente sempre fica muito para depois, né? Mas é importante ressaltar que o governo hoje tem uma atenção para o interior do Amazonas, como vários já tiveram, mas agora de uma forma mais, diria, institucional, o governo está aqui. E temos vários avanços, né? Nós conquistamos junto ao governo do estado o maior investimento em sistema aviário, em asfaltamento do interior do Amazonas. Nós estamos buscando parceria para a saúde. O município está arcando quase que sozinho em bancar saúde, principalmente dos centros de saúde e do hospital. Jofre Coen, isso é uma demanda muito pesada e estão buscando essa parceria com o estado. E outros setores, como os investimentos da FEAM, que é importante para o apoio ao empreendedorismo, né? Jovens que estão começando a fazer algum tipo de negócio, ter esse apoio. Portanto, essa vinda do governador a Parintis e ficar três dias aqui é muito importante para a cidade, do ponto de vista de que ele acompanha os problemas da cidade e pode ajudar a gente a buscar soluções para cuidar cada vez mais melhor da população parintinense. Qual foram os principais pleitos do município para o governo? Olha, não tenho dúvida que saúde é o principal, né? A carga está muito pesada para o município. Como também a questão de infraestrutura, principalmente a questão do muro de arrimo, né? Nós somos uma cidade indutora de turismo, mas precisamos de uma atenção especial. Então, vamos trabalhar essa questão dos recursos do muro de arrimo, também no governo do estado. No governo federal, no passado, nós fizemos um projeto, botamos no SICOMV, que é um sistema de internet, de informatização junto ao Ministério da Cidade. Eles acataram o projeto, mas não empenharam os recursos. E acabou que os recursos não foram disponibilizados para o município. Então, nós temos várias demandas, né? No que se refere à infraestrutura, por exemplo, ao sistema aviário da cidade. O que nós temos aí vai patrocinar 25% do sistema aviário. E dá continuidade, está muito comprometido, né? Então, saúde, educação, essa questão de infraestrutura é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo de parintinense.